Música 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 Domingo, Domingo, Domingo! Mas isso é um novo, não participar do grupo grande do grupo grande do Sina. Um abraço para todos, para medir o bom dia. Obrigado por me ajudar, O San Francisco da Vincó. Obrigado, Vincó. Obrigado, professor. Espero que ele reciba muitos anos, que ele tenha muito tempo. Que o aplaude, que o apoie, para que tenha uma querida vida. Deja para mim. É muito importante para todos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Canto ao oatmeal de tronco. Antes de encontrar o meu filho, eu a mim não me seu dinheiro. Veio que eu moro. Es o casal muito, eu sou muito saudável. Que não se tem que ter um joelho, mas se não há nem me ligado, porque eu tenho que ser um joelho, que eu vou fazer, se ele não se quede, se não há te adoram, eu não te amo, que eu não vou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL